Eu quero ver você ir ao trabalho, ir à escola e voltar para casa de maneira confortável, rápida e segura com o aerotrem. Aerotrem, mais rápido e barato no metrô. Economia para o município e para o passageiro. São Paulo merece o transporte de primeiro mundo. Flote 28, o Marta Prefeita, uma vitória! Olha minha filha, tenho 62 anos, pelo que eu vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais, digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz.